Então, o carro não está a andar muito bem. Encontramos uma problemazita. Como são essas já? É isto, né? E não é a única coisa. A embrelhagem, agora a outra bomba falhou. Então, o que é que eu preciso para ir andar com o carro? Preciso da água. Se eu deitar a água fora, por causa de ficar quente mais, tenho que pôr a água. Depois preciso... Ah, pois, porque a bateria... ...esvaziar-se, tipo, fica sem bateria dentro de uns dias. Há aqui uma fuga qualquer que está a chupar a bateria toda. E depois preciso de óleos travões para encher a garrafinha da embrelhagem. Então, é só isto. E assim consigo andar normalmente com o carro. Vamos lá ver como é que está tudo para começar a viagem. Aqui está a garrafinha de óleo. Depois ainda tiramos a encher outro dia. Isto está bom. Esta também está boa. Então, por enquanto... Podia também fazer o cheque de óleo normal, não é? Já agora... Está ótimo. O óleo está bom. Pronto a circular. Pronto. Ele não sei se o pega. Assim. Não pegou. Agora tenho de ligar o booster. Porque o Aníbal disse-me que às vezes é o motor de arranque falha. Será agora que é o motor de arranque falha? Porque eu normalmente ponho o booster e ele funciona. Eu acho que ele precisa de muita bateria para ele funcionar. Vamos ver. A sério, desligou-te. Ainda não estava pequeno. Ainda não estava pequeno. Querem ver as minhas meias? Ainda não está quente, pois não vai ficar porque ele não tem termostato, não tem termostato e depois tiramos, vai ficar bem frio, não quer dizer, não tiramos, já não estava lá e mesmo assim ele aquece, por isso é por causa de ele ter essa fuga na junta da cabeça, é assim que chama? Ok, mas eu tenho a coragem de andar com o carro sem embrelhagem, sem pegar normalmente, sem termostato, com a fuga na junta da cabeça e acho que havia mais, quer mais? Não sei. Ah, mudamos a correia, então isso já está, está fixe. Tão! 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 Tchau, tchau. É só ver que este fica baixinho e vai correr tudo bem. Tchau, tchau. Eu detestava esse barulho da corrente. Não vou funcionar, tipo, sleeping. Porque, meu Deus, parece que tens um carro que não funciona bem. Não quer dizer que este funcione, mas o resto do mundo não precisa de saber, não é? Não quer dizer que este funcione é um carro que não funciona bem, mas o resto do mundo é um carro que não funciona bem. Estou à espera de fazer o quinto, mas não tem. Deixar arrefecê-lo um bocadinho até a segunda parte da viagem. E aí está tudo furgente. Ele está tudo furgente. A correia nova. E aí está tudo furgente. 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 Tchau, tchau. Ih, olha esta árvore, quase a cair. Este mar já é um bocadinho. Há um fofo.